Hoje eu vim fazer uma visita aqui da Casa do Artesanato de Lagoa Vermelha, onde os artesãos fazem decorações, enfeites, são várias as sugestões pra você presentear nesse Natal, decorar o seu lar e deixar o seu ambiente muito mais bonito e ainda auxiliar e incentivar os artistas da nossa cidade e com o seu talento com as mãos, fazem belos trabalhos. O atendimento até o Natal é das 9 às 11h30 da manhã e à tarde, a partir das 14h até as 19h de segunda a sexta. Arruma um tempinho pra vir aqui na Casa do Artesanato, que fica em frente à Paróquia São Paulo pra conferir as várias sugestões pra deixar a sua casa, o seu escritório, consultório com a cara. O jeito da época mais mágica do ano. Arruma um tempinho pra vir aqui na Casa do Artesanato de Lagoa Vermelha, Arruma um tempinho pra vir aqui na Casa do Artesanato de Lagoa Vermelha, Arruma um tempinho pra vir aqui na Casa do Artesanato de Lagoainhos e你想am com as veel questões pra vir aqui na Passesanato de Influenka. Arruma um tempinho pra vir aqui na Casa do Artesanato de Lagoa Vermelha, Legenda Adriana Zanotto